Aplausos 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 Os anos 60, 70 e 80 No sábado A banda Kizumba Toca a MPB Da Epoca de Ouro Toca a Bossa Nova Toca também Canções de Lobque A Lua E também Uma seleção atual De cantores e compositores Da nova geração Os shows No Almanac Bar Acontecem a partir Das 10 da noite O grupo Arte e Manhãs De Campinas Apresenta a peça infantil A misteriosa Carta de Papai Noel Na história Dois irmãos Se comportaram Tão mal Que não vão receber presentes do Papai Noel esse ano. Eles ficam se questionando qual teria sido o problema. As notas ruins na escola, a desobediência aos pais ou o quarto bagunçado. E prometem reverter a situação. Uma ótima dica para fazer a criançada pensar, hein? A misteriosa carta de Papai Noel pode ser vista no Teatro da Vila, no Galeria Shopping, sexta e sábado, às quatro da tarde. Mais informações pelo 19 3706 1200. O projeto Escuta o Cheiro, que acontece todo mês em Sousa, se despede de 2014 neste domingo. A já conhecida festa no charmoso quintal do distrito traz pratos especiais e música ao vivo. Nesta última edição do ano, o grupo Sinuca de Bico recebe como convidada a cantora Bruna Volpe, que faz uma bela homenagem para Clara Nunes. Escuta o Cheiro acontece a partir do meio-dia na rua dos Expedicionários em Sousa. Para mais informações, é só você acessar o site do evento. www.escutaocheiro.com.br Sena, eu fico por aqui, prometendo voltar na semana que vem com muito mais dicas e desejando para você, claro, um fim de semana super bacana. Tchau!